10 a 1 aqui no YouTube, obrigado aí a Vibra, obrigado a todo mundo, obrigado ao Boas, obrigado a todo mundo, se inscreva no canal aí. Hoje o meu convidado é uma das pessoas que eu mais escuto assim em termos de televisão. Você, Jazar Filho, que eu já vou falar, você tem uma história de vida igual de jogador de futebol. O cara que saiu lá da cidade pequena, o cara que teve que fazer tudo, que se esforçou, que passou fome, que não sei o que, que às vezes as pessoas não acreditavam e que lutou por tudo. E hoje aí na Record arrebentando na audiência. César, obrigado por você me atender. Eu não preciso me agradecer, você é muito mais que eu sou um amigo, você é um irmão que eu tenho na vida. Eu coloco aqui que o São Paulo, eu já disse isso muitas vezes e o torcedor são paulino mesmo sabe disso. São Paulo é tricampeão do mundo, tricampeão de breitadores, se eu estiver errado acho que tem mais de 30 títulos paulistas. O estádio Murumbi é um dos estádios mais bonitos, precisa reformular, estacionamento, essa coisa toda. Mas quando o Juvenal Juvencio fez aquilo e ficou no terceiro mandato e aí deixou o leco da continuidade, pra mim o São Paulo perdeu a identidade do São Paulo, que é o quê? Democracia, não ter problema de vaidade, não colocar pessoas por benefício, fazer o que fizeram com o Pintado, com o Milton Cruz, com o Turíbio, com o Carlinhos. O Carlinhos voltou e foi embora e falou, esse não é o São Paulo que eu conheço. O que você como São Paulino, um cara que é muito frequentador, que é um cara que gosta do São Paulo, qual que é a sua visão de tudo isso? Quando eu comecei, Neto, que eu era criança, eu questionava muito meu pai, eu me lembro ainda pequeno, com 9 anos, 10 anos, eu falava assim, mas o Santos tem o Pelé, que é o maior jogador do mundo. E a frase que meu pai disse foi a seguinte, um dia o Pelé vai parar e o São Paulo é maior do que o Pelé. Meu pai falava essa frase pra me convencer a ser São Paulino. Me levava nos jogos e assim eu fui pegando amor pelo São Paulo. Meu pai dizia, o São Paulo é um clube de vanguarda e sempre foi e hoje não é mais. O São Paulo hoje, que já foi referência no marketing, não é mais. O São Paulo que já foi referência no refis, os jogadores vinham do exterior se tratar aqui. Eu nem sei se existe o refis mais. O São Paulo tinha uma comissão técnica, você se lembra disso? O mundo ia fazer refis lá, César. Então, você foi, inclusive, quando já não era mais jogador do São Paulo, eu me lembro que você... Eu fui tratar lá. Eu me lembro que o São Paulo, quando eu trocava de técnico, o técnico tinha que trazer um auxiliar, porque a comissão técnica do São Paulo era formada por cinco pessoas. E o São Paulo se perdeu. Sabe quantas pessoas tem na comissão técnica do São Paulo hoje, né? 22 pessoas. 22 pessoas. Com cinco, foi... Isso, isso. Virou um cabide de emprego. Então, por isso que o São Paulo tem a dívida que tem. O São Paulo é... E outra coisa. O São Paulo nunca teve essa dívida, né, César? Nunca escondeu o São Paulo. O São Paulo deve pagar alguém. Ah, o São Paulo tem que fazer um empréstimo no banco. Ah, o Leco fez um empréstimo de 30 milhões. Eu nunca ouvi o São Paulo falar isso. E eu nunca vi o São Paulo comprar e vender tanta gente como nos últimos anos. Teve um ano que o São Paulo contratou 22 jogadores. Ou seja, dois elencos, dois times de 11. Dá pra fazer 22. Desses 22, que se não me engano foi em 2017, sabe quantos que ficaram em 2018? Quatro. Então, o São Paulo se perdeu. Você viu o Rogério Senne, quando ainda era atleta, o Rogério Senne anunciando que iria parar de jogar de futebol. Quantas ações de marketing você viu do cara que é considerado o maior líder da senhora do São Paulo? Opa! Então, onde está o marketing do São Paulo? São Paulo, porque o São Paulo poderia ter ganho dinheiro. Aquele jogo despedido do Rogério só foi realizado, não foi pelo São Paulo. Foi pelo Rogério. Eu sei. Então, você sabe toda a história. Eu gostar muito do Júlio Casares, desde quando eu fui pra Record. Eu acho que o Júlio Casares está pronto pra ser o presidente. Como é que você que enxerga isso? Como é que você vê a eleição do São Paulo? O que o Júlio precisa fazer na visão sua? Porque você sabe tudo do São Paulo. A minha sugestão pro Júlio foi que ele contratasse o Rogério Senne com três anos de contrato, o tempo do mandato dele. Pra todo mundo saber, inclusive os atletas, de que quem manda e quem gerencia, quem é o manager mesmo, é o Rogério. Montar uma equipe com ele, porque o São Paulo precisa, além de pagar a bíblia, o São Paulo precisa ganhar títulos. O São Paulo precisa ganhar títulos. Meu filho é São Paulinho e fica doente. Ele fica louco, ele sofre mais do que eu. Entendeu? Então, assim, essa geração precisa de um título pra comemorar. O São Paulo precisa fazer isso. São Paulo tem em Cotia, você sabe disso, um laboratório espetacular pra formar atletas. E eu acho que o Júlio tá com essa intenção. São Paulo tem na base e aí os caras vão e gastam com contratação e pagam comissões. Então isso tem que parar de acontecer no São Paulo. Eu acho que tem que limpar tudo que tá lá e começar de novo. Quando eu vou descendo aqui, eu desço, eu saio da banda e pá, pá, eu desço, eu saio na cara do Murumbi. Cara, as pessoas às vezes não sabem o que é o Murumbi. Primeiro, tá sujo. Giovanni. Segundo, pô, você não pode ir num estádio tão lindo como esse, que não esteja iluminado e mostrar que é o Murumbi, é o Cícero Pompeu de Toledo. Você não pode passar num estádio tão bonito como esse e o estádio tá largado do jeito que tá. Você não sabe o que tem ali, as pessoas não entendem, antes o São Paulo levava tanta gente pra ver. Eu sei que a gente tá numa pandemia, todos nós estamos preocupados, mas o São Paulo tá largado até em termos do Murumbi. Sem dúvida. Ô Neto, hoje com a força das redes sociais, como que um São Paulo Futebol Clube, o São Paulo, se o São Paulo abrir a boca, o São Paulo consegue iluminar o Murumbi de graça em custo pro estádio. O São Paulo tem o próprio Murumbi pra devolver em publicidade pra esse fornecedor. E o site do São Paulo, o SPFCTV, começar a investir nisso, porque o torcedor tem acesso a isso e jogar as publicidades ali. Quando o Júlio Cazares for o presidente do São Paulo, eu vou me tornar sócio do São Paulo, vou frequentar com a minha família, a piscina, tudo lá. Isso já tá certo isso comigo, eu vou ser sócio do São Paulo porque eu moro do lado e já era processócio de São Paulo há muito tempo. Falei, Júlio, eu queria pedir uma coisa pra você, você tem o dever que ele vai fazer. Ele vai fazer o camarote do Sargento Chulapa e vai fazer também a camisa oficial do Sargento Chulapa, que é o maior artilheiro, e do seu Gino, que é o segundo maior artilheiro da história. O Sargento é extremamente injustiçado no São Paulo. O seu Chulapa, pelo amor de Deus, ainda falaram uma vez, a gente tava numa mesa na casa do Faustão, aí tava falando pra escalar o São Paulo todos os tempos, aí o Júlio falou, eu quero ver se você concorda, eu cheguei no ataque, eu sei que o São Paulo teve grandes outros jogadores, todo mundo coloca Miller e Careca, justos, porque foram craques, geniais. Agora, o meu ataque eu montei Miller, Careca e Serginho, até porque o Serginho começou com o ponto esquerdo, mas não dá pra você abrir mão do Serginho no São Paulo todos os tempos. Mas é fato, não é opinião nem minha nem sua. Quem é o maior artilheiro do São Paulo, ele nunca pode ficar fora da seleção, pode estar o Pelé. Ô César, com essa seleção, a gente pode ganhar a Copa de 2022 dependendo só do Neymar? Não. Um pouco entre o técnico? Não. Ô, o Tite convocar o Lucas Paquetá, agora não é um absurdo isso, César? E o Lucas do São Paulo, que tá jogando mais do que o Paquetá e não é convocado? E isso, já tava jogando há algum tempo na Liga dos Campeões do ano passado. Exato, mas ele tem mais voos, mais assistência, mais participação, mais tudo do que o Lucas Paquetá e não é convocado. Assim, uma vez me falaram algo que eu nunca tinha pensado, que talvez, talvez, um técnico da seleção, eu acho que o futuro técnico da seleção brasileira é o Rogério Senna no futuro, eu acho, o futuro que ele tem feito, se ele ficar no Brasil. Mas por que não contratar um técnico estrangeiro, uma vez que todos os jogadores jogaram na Europa? Todos, a seleção, mas os jogadores que estão lá. Eu era muito contrário a isso, César, assim, como jogador. Eu também. Aí o que você tá falando, sabe quem falou pra mim? O Sérgio, goleiro do Palmeiras. Ele falou, Neto, cara, tá errado isso aí. Porque todos os jogadores que jogam lá fora, eles, é treinador estrangeiro. Você não pode ter um treinador brasileiro que ele tem um método diferente dos caras. Pega o Guardiola, vai em cima dos caras top. Não, eles continuam com o mesmo pensamento do Tite, que já mostrou que não tem condições de ser treinador de seleção brasileira. Foi o maior treinador do Corinthians. Não sei se foi melhor que o Oswaldo Brandão, mas é ídolo do Corinthians. Mas como treinador de seleção brasileira, me desculpa. E tá aqui o seu presente, ó. Você vai me responder. Esse aqui é um presente meu pra você. Não sei se você já ganhou. Eu ganhei da Adidas. E eu vou mandar pra casa. Ah, eu não tenho. Linda. Olha que essa vai ser sua. Linda. Mas o São Paulo tinha que entrar em campo. Pelo menos um jogo, fazer um jogo com essa camisa. Olha que camisa mais linda do mundo. Pra que possa divulgar. Linda, linda. Linda demais. É linda demais. E a feminina também é um espetáculo. A feminina é um espetáculo também. Essa camisa eu vou mandar pra você. Porque você ama esse clube aqui, certo? O destino de São Paulo é maravilhoso, né? Ele foi o mais bonito do mundo na Inglaterra, né? Isso. E isso é uma coisa que eu acho que tem que voltar. Pra encerrar o ser comigo, um beijo pra esposa, um beijo pros filhos. Eu acredito nisso. Eu sou devoto da nossa senhora Aparecida. Mas eu acho que espiritualmente a gente era amigo em outras... Eu acredito em reencarnação. Acredito nisso. Eu acho que a gente já foi parceiro. A gente já foi muito ligado, eu e você. Porque todas as vezes que eu converso com você, eu fico calmo. E é difícil vocês terem isso comigo, falar a verdade. E eu te amo demais, assim. Você sabe o tanto que eu torço por você, pelo teu sucesso profissional, pessoal. Pra que você se realize sempre, pra que você esteja feliz. E eu vou dizer assim, você sabe que tudo que você precisar, você pode contar comigo. O que você precisar. Você falou uma vez, uma frase, que eu nunca tinha ouvido. Você precisa do meu sangue. O meu sangue é teu. É, eu te dou. Com o maior prazer do mundo. Com o maior prazer. Eu vou te levar. Um beijo. Fica com Deus. Pode desligar. Eu te amo. Tá bom? Fica com Deus.